Salve seus loucos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e antes de mais nada vou pedir para você se inscreve, deixa o like, beleza? Porque é o seguinte, vamos lá, eu postei de manhã um vídeo curto, né? Dizendo que eu ia explicar o que aconteceu, então vamos lá. Há um tempo atrás eu dei uma moto automática e há algum tempo atrás queimou o motor de partida, conhecido como motor de arranque, como todo mundo fala, o motor de partida queimou, aí o que aconteceu? Eu levei a moto no mecânico lá no centro de São Paulo, não especificamente bem no centro, ali na região da Bela Vista, levei a moto ali para trocar essa tal peça e é o seguinte, antes disso eu tive problema com a minha moto de bateria, a bateria original dessa moto é de 3A, correto? E aí eu tive um problema de bateria e troquei a bateria e não estava dando problema, dando problema, dando problema, dando problema, a bateria descarregava e enfim, aí descobrimos que o problema não vinha das baterias e sim do retificador da moto, aí eu comprei o retificador, eu mesmo fui lá e troquei o retificador e comprei uma bateria de 5A de gel, por que eu coloquei uma bateria de 5A de gel, porque como eu uso o aplicativo na moto, então eu coloquei uma de 5A de gel para poder carregar o celular, para não perder a bateria logo, né? O que acontece? Deixei essa moto na oficina para trocar esse tal motor de arranque, né? O motor de partida e foi trocado, a moto funcionou, tudo bonitinho, aí passou, passou alguns dias, alguns meses e eu troquei de celular, comprei um celular novo, troquei de celular e pensei comigo, né? Não vou mais precisar carregar o celular mais no carregador do suporte de celular lá que vai na moto. Falei, o celular é novo, a bateria aguenta, então vamos tirar o suporte de celular, desconectar lá da bateria, e é tudo bonitinho. O que acontece? Quando eu fui desconectar, quando eu tirei a carenagem e fui desconectar esse suporte de celular lá da moto, eu percebi uma coisa, que a bateria que estava na moto hoje, a bateria que se encontra na moto hoje, não é a que eu comprei de 5A de gel. O que acontece? O pessoal da oficina se deu até o trabalho de colocar os enforca-gato lá, tudo bonitinho, para não ficar vibrando, para não ficar solto. Meu, como é decepcionante, como é decepcionante. Fiquei chateado pra caramba. Enfim, aí hoje de manhã eu fui na loja, é decepcionante, é decepcionante você deixar seu veículo, sua moto, o que seja, no lugar para tomar, e quando você vai pegar seu bem lá, sua moto, seu carro, o que seja, num dado jeito que você entregou lá na oficina. Fiquei chateado pra caramba. Enfim, aí hoje de manhã eu fui na loja, porque eu não sei onde eu guardei a nota fiscal dessa bateria. A bateria era nova, era nova. Procurei essa nota fiscal, de tudo quanto é jeito, não encontrei. A única solução era ir na loja e pedir para eles emitirem uma nova nota dessa bateria. que, quando eu comprei, eu dei o CPF lá e, né, vocês entenderam. O que acontece? Cheguei na loja, expliquei a situação para a atendente, lá onde eu comprei a bateria, e, infelizmente, eles não puderam me ajudar, porque disse que, ah, a gente vende muita bateria, não tem como a gente descobrir o dia que você comprou, eu falei, não, eu dei o CPF. É só você ir no meu cadastro lá, digitar meu CPF, que vai aparecer. Não, não é assim que funciona, não sei o que, não sei o que lá. Enfim, fiquei no prejuízo de uma bateria de 5 amperes de gel. E colocaram uma bateria vagabunda na moto. Agora, não sei a procedência da bateria, se ela tem menos de um ano de uso, se tem mais de um ano de uso, que é inacreditável, cara. O que eu aconselho? O que eu aconselho para vocês? Até eu mesmo. Eu acho muito difícil agora eu deixar a moto no lugar, na oficina, para arrumar, e ela ter que passar um ou dois dias lá na oficina para consertar. Eu prefiro levar na oficina, ver o que tem que ser feito. Tal dia chega as peças? Posso trazer no dia que vai chegar as peças, bem cedo, no primeiro horário, para vocês poderem mexer, eu vou estar aqui vendo, e finalizou, testou, tudo ok, eu vou embora e acabou. Eu aconselho a vocês o seguinte, façam um checklist completo da sua moto, da sua bicicleta, do seu carro, do que for que você for pedir para arrumar. Façam um checklist completo. Porque, olha, a gente dá um voto de confiança e depois vem a surpresa. Fiquei muito chateado mesmo. Eu aconselho a você a fazer um checklist completo do seu bem aí, se caso você for deixar na oficina, em qualquer lugar que você for pedir para arrumar seu objeto. Seja o que for, porque é fácil, um exemplo, você chegar lá com uma Ferrari, deixar uma Ferrari, e quando você voltar para buscar, é um Fusca, um Celta, um Onix, um HB20. É fácil, né? O cara pegar a peça da sua moto, do seu carro, e trocar por uma outra vagabunda. E eu fui perceber isso esses dias, quando eu fui tirar lá o carregador de celular que vai ligado na bateria. Infelizmente, aconteceu isso. Eu vou deixar para lá, porque eu não consegui a tal da nota. A moça da loja lá pôs um monte de obstáculos que eu não ia conseguir arrumar essa nota, a não ser indo na Receita Federal. Enfim, é isso. Queria explicar para vocês o que aconteceu. Bateu até um sono. Queria explicar para vocês o que aconteceu, e peço também que você não esquece. Se inscreve, deixa o likezão. E é isso. Tomem cuidado com as suas coisas. Observem bem, marquem as peças do seu carro, da sua moto ou do que for. Marquem, sabe? Dá aquele jeitinho, para quando você for retirar, você olha, vê se está tudo certinho, se tudo que está ali, a não ser o que foi trocado, é realmente o que você entregou lá antes de poder consertar. Porque olha para você, vou falar para você um negócio. É revoltante. Deixa a gente muito chateado. Eu estou muito revoltado com o que fizeram. Entendeu? E é isso. Não esquece aí, se inscreve, deixa o like. Eu vou ficando por aqui. Valeu e fui!